O campo é um céu em tons de verde e vivo Onde navegamos eu e meu bragado Que pisa leve sobre as maçanilhas E sobre as lembranças que vamos levando Tamborila ao longe uma canção antiga De lábios de avó Cheiro de terra, um assobio tropeiro Um sapucai guerreiro que dorme no tempo São lembranças extradeiras Velhas companheiras de quem vive só São lembranças extradeiras Velhas companheiras de quem vive só Campo e céu são mares com suas ondas tortas Barco a vela somos eu e meu bragado O bater de casco e tinir de esporas E o concerto agreste com fios de alambrado E o vento minuando que acorda a vida Escabelas grimpas, extramelas portas Dos ranchos barreados do sem fim da pampa Dos ranchos barreados do sem fim da pampa O que é o vento minuando que acorda a vida O que é o vento minuando que acorda a vida O dia levanta no cantar do galo Amanhã se ajeita nas águas da sanga Uma silhueta com trigais ao vento Pousa na moldura da porta do rancho Tamborila ao longe uma canção antiga De lábios de avó Um legado forte, herança voenga Que me faz gaúcho, que me faz coragem Eu e meu bragado, centaura, miragem Na canção ligeira de acordar manhãs Eu e meu bragado, centaura, miragem Na canção ligeira de acordar manhãs Campo e céu são mares com suas ondas tortas Parco a vela somos eu e meu bragado O bater de casco e tinir de esporas E um concerto agreste com fios de alambrado E o vento minuando que acorda a vida Escabelas grimpas, extramelas portas Dos ranchos barreados do sem fim da pampa Dos ranchos barreados do sem fim da pampa Campo e céu são mares com suas ondas tortas Parco a vela somos eu e meu bragado O bater de casco e tinir de esporas E um concerto agreste com fios de alambrado E o vento minuando que acorda a vida Escabelas grimpas, extramelas portas Dos ranchos barreados do sem fim da pampa Dos ranchos barreados do sem fim da pampa Se acaba A CIDADE NO BRASIL